a se defender. Eu às vezes acho que o político precisava aprender a se defender. Eu às vezes acho que se tem uma profissão honesta é a do político. O que precisa não é político aprender a se defender, é político parar de roubar, parar de desviadir o público, parar de fazer acordos nada republicanos para que de fato no longuíssimo prazo, porque vai demorar, quem sabe a população pode em algum momento criar uma percepção diferente dessa categoria de profissionais. Mas não é que eles precisam se defender, acho até que eles se defendem bem. O problema é que eles não convencem. Basta a gente olhar a quantidade de denúncia de corrupção que a gente tem entre políticos. Então no próprio governo dele a gente está tendo casos de condutas não republicanas, a gente teve em governos passados, se tem uma coisa que afetou o PT como um todo, e os governos do PT e partidos que fizeram base de apoio... A própria mídia, cara. A própria mídia. É que o político tem que aprender a se defender. Defender o político tem que aprender. O político tem que parar de roubar. O político tem que parar de dar volta no povo. O político tem que parar de fazer essas coisas. É isso. E o que o Lula quer é que o político ganhe mais dinheiro. Ele quer que você pague mais impostos para que eles ganhem mais, para que o governo cresça cada vez mais. Ainda tem... Eu fico imaginando como que um pobre vota pro Lula. São essas coisas que eu não entendo. Porque a narrativa no Brasil é que, ó, como é que pobre vota pro Bolsonaro. Mas se você é pobre, é claro que você vai votar pro Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não é um Robin Hood em reverso, que tira do pobre para dar para os ricos. O Bolsonaro é aquele presidente que usou um governo liberal para dar oportunidade. O que o pobre quer é oportunidade. O pobre não quer as migalhas que caem da mesa. O pobre quer oportunidade de comer na mesa. O pobre tá querendo oportunidade pra não ser pobre. Entendeu? E o que o Lula quer é que o pobre fique mendigando com a migalha que cai da mesa, pagando mais impostos para subdizer esse governo gordo que ele tem. E ele fala aqui, você vê, por exemplo, até uma chacota. Olha isso aqui. O Brasil, pra contratar uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista técnico, de conhecimento, a gente não consegue competir com as empresas privadas. Não consegue? Porque eles acham que o governo paga muito, mas eles pagam o dobro pra roubar gente nossa. Sérgio Bedonça é um exemplo. O Sérgio Bedonça é um exemplo. A empresa privada paga mais do que o governo. Então você vê que o Lula é um idiota funcional. Em certos aspectos, sim, a empresa privada paga mais. Mas em muitos aspectos, a grande maioria, as empresas privadas pagam menos. Entendeu? Olha a pensão, no caso. Olha a pensão. Olha como recebe a pensão do pessoal que trabalha pro Estado e olha o pessoal que trabalha pro lado privado. Então vai depender da classe. Essa classe alta, como ele está dizendo, é verdade. A empresa privada paga mais. Mas então você quer que a gente pague mais a vocês? Que o governo receba mais dos nossos impostos? Não é suficiente? Então a gente vê que... Até bota um sorriso aqui, porque o negócio realmente é cabuloso. Olha só. Volta a boca. Olha só. A gente não consegue competir com as empresas privadas, porque eles acham que o governo paga muito, mas eles pagam o dobro pra roubar a gente nossa. Sérgio Medonso é um exemplo. O Sérgio Medonso é um exemplo. Porque todos nós trabalhamos ideologicamente, mas se tiver um pouco mais de dinheiro, melhora a ideologia. É mole? Se tiver mais dinheiro, melhora a ideologia. É só ter mais dinheiro. Se tiver mais dinheiro, melhora a ideologia. A gente fica assim, melhor. Então o Lula, ele está simplesmente afundando o Brasil. Ele está simplesmente destruindo o Brasil. E o Lula realmente é o pai dos pobres. Ou seja, ele é um criador de pobreza. O Lula sabe porque ele vem enganando o povo brasileiro há anos. Enquanto mais pobre o povo estiver, mais o povo vota para o Lula. Porque colocaram na cabeça do povo de que se você é pobre, você tem que ser de esquerda. O pobre não entende. Eles conseguiram fazer com que a direita seja inimiga do pobre. É aquela visão, né? Dividir para conquistar. Então eles dividiram. Eles colocaram na cabeça da população brasileira que ser de direita é o cara que rouba o dinheiro do pobre. Só que o Lula é o Robin Hood reverso. Ele está roubando o seu dinheiro. Você está pagando imposto. E você está subdiziando esse governo gordo. Por isso que você continua sendo pobre. E em troca ele te dá uma migalha que cai da mesa. Ele não te dá um lugar na mesa. Ele não te dá oportunidade de sentar na mesa. Mas ele te dá as migalhas que caem na mesa para que você continue voltando e comendo as migalhas. Por isso que você não desenvolve. O Lula estava no poder nos últimos o quê? Ficou 16 anos no poder e você continua pobre e continua votando no Lula. Ou seja, nada mudou na sua vida. Mas ele continua dizendo que sua vida mudou. É engraçado. O Lula fala que a nossa economia está ruim. Só que o Lula nunca consertou a economia. O Lula fala que a nossa educação é uma porcaria. O Lula nunca consertou a nossa educação. O Bolsonaro teve quatro anos no poder e eram quatro anos que nós tivemos pandemia e guerra. O Lula teve oito anos no poder. Tivemos a Dilma no poder. Eles não tinham guerra, não tinham nada disso e não conseguiram fazer nada de bom no Brasil. Mas enganaram o povo brasileiro todo esse tempo. O Chiquinho Matu, que é o presidente da AgriShow, quer falar com você, Vinícius. Aí, claro, pode colocar ele na linha. Passou o telefone, o Chiquinho falou assim, ministro, eu queria lhe dizer, o Paulo Junqueira, se não me engano, que é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, junto com o governador Tarcísio Freitas, estão trazendo o presidente Bolsonaro, o ex-presidente para mim é ex-presidente, eles chamam de presidente, o presidente Bolsonaro, para a abertura da AgriShow. E para que não haja nenhum tipo de constrangimento, eu vou fazer um grande evento no dia 2 de mercado de capitais. Queria que o senhor viesse nesse mercado de capitais no dia 2. Ah, compreendi, eu estou sendo desconvidado, né? E o fato foi esse, eu estava sendo desconvidado, compreendi. Portanto, com todo respeito ao pedido que ele me fez, então não irei na AgriShow. Eu estou sendo desconvidado. Rapaz, são coisas assim que você não consegue descrever, né? O Lula, ele é desconvidado de honra em Portugal. O Bolsonaro é o convidado de honra. E aí, na feira do agro, estava convidado o ministro para ir à feira do agro, tudo certinho. E aí, os representantes ligam e falam assim, olha, o negócio é o seguinte, é que o Bolsonaro vai estar lá na mesma hora que o senhor e vai dar merda. O senhor vai ser valhado pra cacete. Não vai não, porque vão vaiar demais o senhor lá, melhor nem ir. Aí ele... Mas a gente tem o dia seguinte, entendeu? Tem o dia primeiro, né? Que vai ser o dia onde o Bolsonaro está convidado. O senhor está desconvidado. E o dia seguinte, que o senhor pode vir um diazinho lá, então... Ah, entendi. Então vocês estão me desconvidando isso. Rapaz, é uma vergonha, mano. Esse governo é uma vergonha. E o mais engraçado é a grande mídia querer colocar na nossa cabeça que o Bolsonaro isolava o Brasil. O Bolsonaro deixava o Brasil isolado. E, na verdade, o que está isolando o Brasil é exatamente isso, o Lula. E você vê, por exemplo, isso é um perigo. Por quê? Porque agora o governo Lula, como vingança, ele tira o Banco do Brasil da maior feira do agro. Ou seja, o povo brasileiro vai pagar o pato porque o Lula é invejoso. O Lula é invejoso. Ele tem inveja de que o povo chama Bolsonaro de mito. Ele tem inveja de que Bolsonaro anda em tudo quanto é lugar e é amado. E é convidado. É convidado de honra. E ele tem inveja. E, por ter inveja, ele tira o Banco do Brasil e faz com que o povo sofra porque vai deixar de fazer dinheiro, vai deixar de ganhar dinheiro. Muitas pessoas vão deixar de fazer dinheiro porque o Lula tem raiva e inveja do presidente Bolsonaro. Aí você vê, por exemplo, o Lula falando suas asneiras aqui. Você tem até uma repórter que ela bateu de frente com ele. Olha essa aqui, por exemplo. Eu acho que é essa aqui. Olha essa aqui. Bom, tem que botar o som, né?